Enquanto muitas mulheres estão por aí gastando o dinheiro da pensão do filho Enquanto muitas mulheres estão por aí pensando em gastar a pensão do filho que o marido dá Essa daqui tem coragem Eu topei esses dois caminhões indo O que é isso? Não tem nada que estragar aí Não tem não, só um motor mesmo Não tem nada Não tem nada Não tem nada que estragar 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 Meu Deus Vai embora Não tem nada que estragar 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 É muito fieat Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando ele parar lá de forçar que vai estourar o pneu. E mais dois patinando aí nós chove. Vai secar o trem. Olha aqui a água. A água não olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita 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 Oh Eita Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. . 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 Sem roda, sem nada, e o couro come. O caminhão Lenin chegando aí, o parceiro aqui da PC agora. Olha o Lenin aí, o caminhão do Lenin. O Lenin sentindo a pressão que é a região de Nova Bandeirante. Tira Mato Grosso. Olha o caminhão do Lenin, vendo o sofrimento que é da região aqui, a distrada de Nova Bandeirante. O rei, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não fundir, moçada, o boi vai embora, viu? Vai lá, moço rosto. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah não, isso aqui tem que guardar pra recordação Sai cômodo aqui Vai vendo aí Não tem uma Julieta não, moço Uma carriola, ó A marca é ganhando aí a bicha aí no meio Pegou no meio Vou rolando aí os 60 aí Pegou no meio, a bicha levantou Vai vendo A bicha levantou 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 É vocês que estão pesando o caminhão É, eu fugi! É, eu fugi! 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 O caminhão tá pesado, muito pesado, tá cavando, bando, olha a altura em roda desse caminhão, tá levantando, olha aí, o pneu dele tá no ar, como é que faz a curva num grande desse? Deixe, e aquele? Ai, ai, aí. Para flora não azar, vamos ver, vem e o que é que leva. Vai, vale, vale, vale. Já! Vocês que gostam de caminhão caçando, olha que bosta, caminhão, olha a cor, olha que você vê, tá ligado, olha você, tá que pariu, você tem uma boa amiga, não tem um trabalho. Tchau, tchau. 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 Segura que vai. Tchau. Quase deu cagada. A Julieta caiu dentro da grota. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.